Ela chegou com o circo, delirava com a astanhola Era morena, bonita, era meiga, era espanhola Tinha os olhos cor da noite e os lábios cor de cereja Seu rosto tinha a beleza de uma tarde sertaneja Quando havia um cheiar de graça, a volúvia doou bailado Ele cheio de esperança, ficou logo apaixonado E um dia se decidiu, ela tem sido meu mal Vou dizer que a quero muito e vou declarar minha final E partiu, era de noite Em inquérito me arrediu Foi ao circo, diritando, pois fazia muito frio Mas ao chegar lá no largo Chorou por tudo que viu O circo havia partido E doei, o barco estava vazio Saudade ficou com ele Na praça ficou saudade Saudade das noites, amigas E nas ruas da cidade De noite o pobre rapaz Sempre escuta castanhola E chora desesperado Seu pranto ninguém consola E chora desesperado Seu pranto ninguém consola Marcos Sá